Em comemoração ao ano da Civejaria da Laje, eis que surge ela, o Tiramisu. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, esse é o Breja Maníacos, hoje trazendo essa Blondeio. Estilo esse que vocês vão encontrar lá na playlist, nós já falamos, já colocamos alguns rótulos aqui, e que foi apresentado pelo nosso Augusto. É, galera, a cerveja é bem complexa, é uma Blondeio, só que ela leva alguns ingredientes a mais aí, e ela tem 4,5 de ABV. Então vamos lá, vamos falar do copo aí? Bom, a da Laje, ela sempre traz nesse estilo aqui, quebrar preconceito e trazer experiências únicas. e o copo seria o pint, mas hoje a gente vai degustar no... Sommelier Glass. Sommelier Glass. Bom, lembrando que essa cerveja, ela tem uma composição muito complexa, né? Então, e houve uma seleção, em parceria aí da cervejaria com o Café Danza, dos melhores grãos para fazer, porque o carro-chefe da cerveja é o café. Eita! Juntando aí com níveis de cacau, baunilha, lactose. Parece ser uma coisa bem interessante aí para a gente experimentar. Legal, hein? E a temperatura de consumo vai de 5 a 7 graus. Então, essa belezura aqui, ó, por ser uma bebida mista, ela vai levar lactose, como o Augusto já falou, níveis de cacau, café. Ela vai harmonizar com sobremesas. Então, a gente pode... Até mesmo o nome, o próprio nome sugere, né? Um tiramisú, um mousse de chocolate, um pudim de doce de leite. Então, isso cai muito bem. Então, vamos começar a degustar essa belezura aí? Vamos que vai! Vamos lá! A mesa está maior agora, hein? Está difícil chegar na última garrafa. Olha a coloração dela bem bonita, hein? Ó, você já sente a carro-chefe dela. Café purinho. Vamos lá? Vamos lá! Saúde! Nossa, mas eu sei o que é cerveja agora. Posso começar a falar? Então, a cerveja ficou bem encobreada, pouca formação e detenção de espuma. Cara, o aroma dela é de café, como até eles falam isso, né? O carro-chefe deles é o café, com essa parceria. Tem um dulçor bem agradável. O retro gosto dela não tem nenhuma amargo. E é engraçado que é seco, dá vontade de beber várias vezes. De verão, se vai, né? E, cara... Deixa eu ver aqui. Carboanotação média baixa. Cara, cerveja bem gostosa. Não tem corpo alto. O corpo dela é baixo para médio. Cara, em dias quentes ela vai bem, cara. Engraçado, né? Que se fosse falar uma cerveja dessa para mim, que tem lactose... Eu já... Já ia prever uma coisa mais para o inverno. E o... Até a temperatura dela de 4,5... É tranquilo de se beber. E a nota... 9,5. Excelente cerveja. Parabéns aí, pessoal da laje. É... Complementando o que o Baez falou, concordo com o que ele disse. Só que eu, eu, particularmente, esperava um pouco mais do dulçor do chocolate. Eu não estou sentindo isso. Tá? Mas, mas a cerveja é ótima. Bem leve. É... Para beber, sim, tranquilo. A minha nota, para ela, é 9. Você que está nos assistindo, ao pegar este estilo, ou mesmo este rótulo, você é uma excelente cerveja de entrada. Você que está começando com cerveja artesanal, esse é o meu comentário, minha avaliação. É perfeita para quem está começando, não precisa ter medo, ela não tem muito amargor. Ela está com café, está bem pronunciada, está super agradável. Muito boa. Bem que lembrada, né? E o Amargo vem? É, mesmo. Para bater um papo com os amigos numa tarde, servir uma sobremesa, para mim é nota 10. Excelente. Olha só, pessoal. E aí, pessoal, lembrando aí que nós temos o nosso Instagram, para vocês seguirem aí. Tem algumas promoções, algumas dicas. É... E a gente sempre coloca os vídeos lá, o preview dos vídeos, né? Tem o nosso YouTube também, é o nosso YouTube, belejamaníacos.com, que vocês estão assistindo agora o vídeo nele, né? No caso, se inscreve para vocês receberem a notificação quando entrar no vídeo novo. Tem agora os nossos parceiros, meucop.com, né? E aí, é o excelente custo-benefício, é que você tem o copo ideal para você beber sua cerveja. E aqui, ó, vocês podem ver, tem a plaquinha sensacional agora, de belejamaníacos, né? Então, em parceria também aí com o giftcore.com, o cara é fera das placas iluminosas. Então, segue lá eles também lá no Instagram, tá aqui. E se for dirigir... Não beba. Se for beber, chama a gente. Aí. E aí E aí